É a terceira vez que eu volto nessa terra e acabo descobrindo coisas que eu, apesar de também ter estudado história, não consegui vislumbrar que em poucos minutos na sua fala eu consegui entender muita coisa que era obstruído para mim. Muito obrigado. Eu venho de uma situação de extrema pobreza, falei isso para o Antônio hoje quando a gente estava almoçando. A minha família, a minha mãe, por exemplo, ela fugiu do Maranhão para o Pará, foi para uma região hoje extremamente perigosa, região do sul do Pará e sudeste do Pará, e ela fugiu de casa por conta também da pobreza, criada em uma família muito grande, de 10 filhos, e ela teve que sair de casa aos 17 anos de idade, e acho que também por conta das narrativas que se tinham sobre a região onde eu moro hoje, onde eu nasci, do garimpo de Serra Pelada, ela foi batendo nessa cidade onde eu nasci. Mas as minhas raízes todas também são do Maranhão, com muito orgulho, a minha avó, os meus tios. Eu tive essa infelicidade de nascer no Pará, infelizmente, o meu grande sonho teria sido nascido no Maranhão, assim como minha mãe e todos os meus parentes. Mas vamos para o poema. Esse poema, O Amor, São Girandas da Mão de Deus, é dedicado a esse poeta que nós admiramos, nós estamos aqui hoje falando um pouco sobre a sua existência aqui nesse lugar, ao poeta Carvalho Júnior e todos os pais que morreram pensando na necessidade de plantar estrelas. Meu pai nunca ouviu a palavra ao Chitz, por isso sustentou a morte da própria mãe em suas unhas sujas de primavera. Talvez sentisse vontade de limpar todas as nojuras acinzentadas sobre a carne preta da mãe dele, ou desabitar o cheiro dos bárbaros, impregnando o artefato de outros paraíso, abraçados pela voz de Deus, a que meu pai nunca compreendeu. Feito um calcário aberto de misérias, e sem saber soletrar o abismo, a mãe de meu pai tinha nos olhos a fome de quem não saberia fabricar uma única noite para o deserto, nem consolar qualquer pretérito nas gargantas silenciadas dos inocentes. Foi através da carne preta de sua mãe que meu pai semeou o alfabeto das pedras, como se aquilo fosse a polissemia dos campanários. Enquanto isso, a mãe dele mirava de que são tristes das poupolas, fazendo de si mesmo pequenos mocambos que servirão amanhã para comover as estrelas. Meu pai nunca ouviu a palavra ao Chitz, porque na boca dele os escombros nomeiam vírgulas em verde e azuis e espalha no meio de sua língua candeeiros acesos e grafados de saudade. Atravessado pelos fomos da casa, meu pai guardava o cheiro das girândulas para vociferar melancolia contra os ossos, quando o dezembro não fosse mais quermés. Ele, encadecido pelo que há de mais triste no amor, soube purificar ontem, mais que Deus, a clarividência das asas em ruínas, quando desabitava a ausência das vinceadas, humedecia de contornos destroçados o próprio corpo nu antes da cidade. Meu pai, encrustado de neblina, pronunciou uma única vez nuvens na via cruz de seu corpo e depois trouxe nas unhas inconcebíveis vazios, capazes de extinguir o pão, o chão e as estrelas. Forçado a rezar por necessidade, meu pai passou a entender mais de séculos e de ilhas como se em suas asas de silêncio migrassem a fome dos que jamais saberão o sentido dos epílogos. Foi na nudez dos peixes que meu pai arrastou as cicatrizes e a geologia passou a ter mais medo de Deus do que da luz. Muito obrigado.